Foi morto a tiros, agora há pouco, em Campo Mourão. Igor Kramer ficou em cima desse caso para atualizar as informações para a gente. E a gente vai saber agora o que ele conseguiu obter de detalhes desse crime. Repito, em plena luz do dia. Roda aí. A execução aconteceu em plena luz do dia, em um bar, no conjunto Ilha Bela, em Campo Mourão. Um homem de 43 anos que foi morto a tiros. De acordo com testemunhas que presenciaram o crime, a vítima estava jogando sinuca no bar, quando foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma moto. O garupa estava armado, desceu e atirou várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. A dupla fugiu após o crime e não foi localizada até o momento. O atirador usou uma pistola 9mm. O tiro fatal acertou a cabeça da vítima. O local foi isolado pelos peritos do Instituto Médico Legal, que recolheram todas as informações possíveis para ajudar a Polícia Civil a chegar até a dupla criminosa e elucidar o crime de homicídio. Olha, eu acabei de falar com o Rafael Bass. Rafael, um abraço para você, viu, amigo? Obrigado pelas informações. Nosso querido Rafael Bass esteve aqui na nossa emissora, conhecendo um pouco o Rafael, que está em cima desse caso lá em Campo Mourão. Ele acaba de nos informar aqui. Obrigado, Rafael, pela informação atualizada sobre esse caso em relação a esse homem que acabou sendo assassinado. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa produção levantar exatamente, né? Parece que a vítima, ele emprestava alguns dinheiros para algumas pessoas, mas será que o crime pode estar relacionado a isso? É o que a polícia quer investigar agora. A gente vai ficar em cima desse caso. E assim que tiver novidade, o Rafael já disse que vai passar para a gente, que ele está lá acompanhando as diligências da polícia também. O Davi Paulo Dentro está também acompanhando uma informação.